Mora num lugar, numa casinha inocente do sertão De fogo baixo, aceso no fogão Fogão, a lenha, iá Tenho tudo aqui Umas vaguinha, leiteiro, um burbão Uma baixada, ribeiro, um violão De umas galinha, iá Tenho que dar um pé de fruta e de brô E no meu peito, por amor Andei alguém, andei alguém Que vida boa, oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, oh, oh, que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Ei, ei, essa menina vai dar prejuízo, hein? Não vale de comer, ó Fez o outro avô Na presa do vilarejo pra comprar Salgrão, escravo e outras coisas que partar Arpada, pi, i, i, i Pega o morrão Passou na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for não vai passar O mar da boi, i, i, i Cabe o morrão Depois da curva tem alguém Que chama sempre de meu bem Ao te esperar Pipe na boa, oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Pipe na boa, oh, oh, Cabe o morrão Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Fica boa, oh, 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 Minhapuá Tchau caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão O que é isso?